§ 58. O pré-nome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do pré-nome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com apuração de crime, por determinação em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Art. 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai, sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar ou não, sabendo ou não, podendo, mandar assinar a seu roubo, o respectivo assento com duas testemunhas. Art. 60. O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. Art. 61. Tratando-se do exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente nos prazos mencionados no art. 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do art. 46 apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente, neste caso, o envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer a criança e que possam, a todo o tempo, fazê-la reconhecer, serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo. Pertence ao exposto tal, assento de folhas do livro e remetidos imediatamente com a guia em duplicata ao juiz para serem recolhidos a lugar seguro, recebida e arquivada a duplicata com o competente recibo do depósito, far-se-á a margem do assento a correspondente anotação. Art. 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob judicição do juiz de menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser, com observância no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior. Art. 63. No caso dos gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento, Art. 64. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome, ou nome completo de verso, de modo que possam distinguir-se. Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome, ou a nome completo de verso, os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome. Art. 64. Os assentos de nascimento e navio brasileiro, mercante ou de guerra serão lavrados logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente lei. Art. 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente na capitania do porto, ou em sua falta na estação fiscal, ou ainda no consulado, em se tratando de porto estrangeiro. Duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial de registro, para o registro no lugar de residência dos pais, ou, se for possível, descobri-lo no primeiro ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado, que, após a conferência na capitania do porto, por ela poderá também promover o registro no cartório competente. Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves ou de navio estrangeiro poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros, no cartório ou consulado do local do desembarque. Art. 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado, em livro criado pela administração militar, mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando em campanha. Art. 66. Este assento será publicado em boletim da unidade e, logo que possível, transladado por cópia autenticada ex ofício ou a requerimento do interessado para o cartório de registro civil, a que competir ou para o do primeiro ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. Parágrafo único. A providência de que trata este artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando, em consequência de operações de guerra, não funcionarem os cartórios locais. CAPÍTULO V Da Habilitação para Casamento Art. 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes espeça a certidão de que se acham habilitados para se casarem. § 1º Autuada a petição, com os documentos, o oficial mandará fixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver. Em seguida, abrirá lista dos autos ao órgão do Ministério Público para manifestar-se sob o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. § 2º Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que se destirá sem recurso. § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, a contar da fixação do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento, nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. § 4º Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. § 5º Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em três dias prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de dez dias, consciência do Ministério Público e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em cinco dias, decidirá o juiz em igual prazo. § 6º Quando o casamento se der em circunscrição, diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários, as anotações nos respectivos autos. § 6º